Meteoro pegaço! D'oh, D'oh, D'oh! D'oh, D'oh... D'oh, D'oh, D'oh... Ele tá um doendo, mas não vai morrer não, pode confiar, chama o pai dele. Eu sou o médico, você ficando aqui vai ajudar nada, sai meu irmão Bora Quero água Que coisa Como eu fui mesmo vi Mas a gente tinha que se valorizar né Ó viado, deixa eu colocar a mão no seu lado Esse dia foi cabulou Não foi não, tem certeza Ó pessoal vai começar lá ó Cadê ela? Tá fofo, tá subindo o negócio lá ó Especial Oi meu, quer só ver uma mulher pelada? Não é mala da merda? É eu hein Ai caralho Que gostosa meu, foi de lá ó Eita velho, é um corpão Eita velho, é um corpão Que fedente Ai que delícia cara É gostosa Que mulher bonita Mãe da foca Eu acreditoco, boa Eu acredito nisso Bela Por que você fez esse caminhos? Não, 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 não! Vem todo mundo, vem! Vem todo mundo pra cima de mim! Isso, vem! Uhul! 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 Para! Vai parar! Isso! Que empurrada não, gente! Para com isso! Ai, que malha! Que que é isso? Você não disse não, gente! Vamos embora! Palhaçada, viu? Para que isso? E aí, menino? Hã? Papai! Oi, meu filho! Ainda bem que você veio, papai! Pois é! Bela me traiu! Você tá mijado? Que coisa horrível, papai! Dias se passaram e a Bela, a Bela Robótica havia encontrado aquilo que procurara durante muito tempo. Oh, meu Deus do céu! Vem, caralhudo! Quer dizer que... Como? Tô bem? Um centinho! Vai vim com a piraca! Então, eu... Tô pra... Muita putaria! Nossa! O que cê quer? Eu quero... Quando eu venho pra cá... Aí, nego fica me perguntando... Macho? Você gosta de tanto macho assim, Bela? Gosta, é? Mas como tu vai? Não sei como, mas... Quero almoçar com homens mais lindos como vocês! E aí? Querem? Boa noite, galera! Acho que tem um negócio pra falar pra vocês! Você vai dar pra mim? Acho que... Vai dar? Sim! Uhul! Uhul! Mas... Bela! Peito! Eu fico doido com a quantidade de homens! Quando eles me gritam... Me dá mais pele! Foda-se! Quem tem que fazer sex? Eu! Faz isso, safado! Eu quero tudo! Quero tudo! Vocês todos! Você também? Me dá! Me dá! Me dá! Eu vou fucutar aqui! Mais alguém? Eu! 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 Isso! Quem vai viver comer hoje? Eu vou comer! É isso só? Eu também! Eu também! Eu também! Dê um pouquinho pra mim também! Dê um pouquinho pra mim também! Bela, você vai dar? Não pague sua pitch!